Qual é a principal vantagem na sua vida de você conseguir falar inglês sem nem de se travar? Não, a minha vantagem é essa. Eu tenho uma liberdade hoje em dia de poder sair sem o receio de alguém fazer uma bobagem qualquer, entendeu? Alguém me chamar a atenção, então senão eu já me preocupo com essa situação. Eu já vi de nadeio umas três ou quatro vezes, então você não pode ligar com a tripulação, com o comandante que vai, às vezes tem que comparecer às reuniões e tal. Os próprios sessões de teatro durante a viagem, os shows durante a viagem, quer dizer, o inglês ajuda muito, a gente saia do jantar e ia lá para o teatro para assistir os shows para ele. Aí eu estudava bastante, eu tinha dificuldade de entrar para ela. O Orlando tem uma, foi aluna, hoje é amiga também, e ela hoje está nos Estados Unidos e voltou a fazer aula comigo porque ela está morando lá, então as filhas na escola precisam se comunicar com a professora e ela me procurou, ela está fazendo aula na minha plataforma e ela me procurou que ela precisa perder o medo lá de conversar com o Natinho, e ela disse que a maior dificuldade dela é que ela é muito falante como você e lá ela não podia ser a falante, que ela era no Brasil, que ela não tinha inglês, então isso que você falou, o que o inglês te trouxe? Te trouxe a independência e você continua sendo o mesmo Orlando quando você está fora do Brasil. Isso aí é muito importante, exatamente.